E aí galera Tá muito sistemido Ai que bloco não dá Bola do cantinho 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 E aí vocês viram Eu não falei hoje Estou bugando Tá errado Eu usei um emote Estou bugando Estou bugando Queria te apagar Bola do cantinho 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 E aí Só Deus sabe, meu Deus Reclama, bicho, tu reclama Que manto Mamãe já estava aqui, ela viu já A mãe dela já vem aqui Vou ajudar E agora O que é isso? Então, ó, pega o que se pensa e é considerado por agido da polícia brasileira, né? Daranese, aqui não existe criança ser presa. Não existe mesmo não. Mamãe já disse. Poxa, deu um bug, Vitória. No lugar que não podia pisar, aí eu pisei e não aconteceu nada aqui do jogo. O que é isso? 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 Seus gringos Não roda É perigoso Né galera, não valeu Não valeu Vou testar sem Galera Um dia eu vi o GOMGOM O nome dele estava escrito G-O-N G-O-N N N É igual a N M-N M-N L Gente, você sabe fazer um novo troque A nova salvada Gente, você está fazendo uma bola aqui Agora não vamos Porque essa parteira ia no outro A gente está seguindo mais um caminho europeu No caminho europeu O que se faz É incorporar nos seus Doquilo daquelas coisas Que as plataformas Já retiram Fora O jogo E não fui eu não Aqui A novela está muito alta Mais do que o meu jogo Ó Aqui a novela está mais Muita do que o meu jogo Muita do Muita do Muita do Eita pra... Uuuuh! Tome, tome, tome. Dá ainda. Não precisa fazer isso. Não valeu, não encostei. Não encostei, encostei no ferro. Esse negócio é nem machucado também. Esse negócio é um horror. E ele nem gira. Eu vou gastar ela de brincadeira com a minha cara. Gente, eu tenho medo de fazer burla. Agora o Lucão, quando ele não sabe fazer nenhuma burla, cara. Olha aqui. Quando o Lucão erra uma burla. Uuuuh! Nu, véi! Que que eu fiz? Ui, olha essa bola aqui! Uuuuh! Ai, não! Uuuuh! Caramba, gente, peraí. Rapidinho que eu vou mostrar pro meu irmão. Caramba!